O que é isso? De barco, ok? Tava faltando propulsor E galera, eu consegui lá na primeira escada do esgoto Então sim, a gente consegue Tem a chance de estar encontrando lá A hélice, né? Eu chamo a hélice lá do barco Dentro do esgoto, beleza? Vamos colocar aqui finalmente, cara Ó, barco a motor, mano Finalizando Barco a motor Seu barco está pronto para a entrega Em breve a equipe Gênesis virá levar para o porto Beleza? Ó, então a gente conseguiu aqui, tá? Não tem como a gente estar fazendo nada A gente vai precisar sair E ir direto lá para o mapa, beleza? Galera, é o seguinte, mano Os itens aqui Esse que eu estava falando para vocês, ó Que a gente conseguiu lá no esgoto E eu consegui também essa arma aqui, ó Que é o equalizador E lá a gente vai precisar Desses itens aqui Parafusos, borrachas e fiação Para estar liberando a torre de vigia, beleza? Então vamos pegar a moto aqui e simbora, cara Finalmente vai liberar até um espaço ali para mim, né, mano? O barco sai daqui E aqui não muda nada, tá, galera? Está o combustível da moto e tudo mais A gente vai encontrar o barco aqui dentro do porto, beleza? Então vou mostrar lá para vocês Para a gente já explorar esses novos locais aí, galera Então se você está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade Nenhuma live que eu vou fazer aqui Explorando esses locais, hein? Beleza, então, galera Chegamos aqui A gente vai direto para cá, ó Ele vai estar Aqui nesta parte do porto Uh, 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 garoto Coisa boa, moleque Ah, mano, que coisa Olha, que bonitão, mano Vamos lá Maluco, bonito demais, rapaz Gostei, hein, galera? É, garoto Agora sim, ó O combustível está cheio Está cheio, está cheio o combustível Caramba, que legal, hein, velho Agora tem aqui a área pedreira de areia Só dá para a gente ir dirigindo Você encontra Ah, eu trouxe a picareta Vamos na torre de vigia primeiro Só dá para a gente ir dirigindo Óbvio, né? Vamos correndo também não dá Vamos aqui Caraca, mano Muito legal, cara Muito legal Vamos entrar aqui para a gente já montar Aqui essa torre de vigia da ilha Maluco, está chovendo, cara Olha que legal, mano Gostei Depois eu tenho que ver como é que Caraca o combustível aqui no barco, hein Olha, mano Já tem inimigo ali Ah, são piratas Vamos ver como é que funciona Essa arma aqui, ó É uma arma normal, mano É uma arma normal Não vou gastar ela, não Será que funciona lá com os mortineiros? Olha os pés de pato, cara Os caras estão com a arma normal Por enquanto eu não vou gastar ela, não Beleza? Vamos ver como é que funciona Ela mais para frente Deixa eu colocar aqui Mano, eu vou no facão, cara O que é isso aqui? Ô, garoto Coisa boa Já são tralhas ali Recursos encontrados Deixa eu ver Deixa eu ver Foi o que? Eu acho que foi Parafuso Uma coisa Deixa eu ver Aqui já é o farol Ah, mano A gente vai precisar desses itens aqui Para montar o farol Beleza? Agora vai ter como a gente produzir o vidro É... Produzir o cimento também Caraca, mano Que legal, mano Agora é focar Para fazer o farol Beleza? Vamos ver aqui o que tem mais Tá Vem cá vocês Tem algum armado? Se tiver armado Assim está tranquilo, tá? Eu acho que vai vir É muito zumbi, cara Espera aí Quando ele for ativar lá o painel Aqui é bem tranquilo mesmo Esses piratas aqui não são de nada Já era Tem mais algum? Tem, tem sim Olha lá Tem um ali Está bem na mesa de comando ele Game over para você É, rapaz Olha o selâmpago Tem mais um perdido ali Tem outro lá, cara Tem bastante até aqui, viu? Ah, mano Eu estou com a roupa de Kevlar aqui, mano Agora que eu estou vendo Eu vou acabar perdendo aqui A durabilidade dela Para esses carinhas aqui Então vamos na arma, não é mesmo? Beleza? Eu acho que já foi feita a eliminação De todos aqui, né? Vamos dar uma olhadinha No local Tem mais um aqui perdido Tem dois Não, 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 não Não vem não Ai, 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 ai Me acertou Tá, agora invadimos todo o local Olha, cara Dá para a gente vir para cá, não? Muito bonito mesmo o local, tá? Vamos recolher aqui Essas coisas que tem para cá Que provavelmente vai ser Recursos, ó Sendo que eu já trouxe Todos os recursos necessários aqui Beleza? Consertar, ok Agora que eu acho que vai vir bastante Bastante zumbi O que eu falei, ó Já estou preparado Os marinheiros, mano Ah, mano Lembra da primeira temporada lá Dos marinheiros, cara Os cadetes Trouxeram esses zumbis de volta Muito bom Pera Subiram na bala eles aí Droparam alguma coisa interessante Dá para a gente pegar Ah, mas não dropa nada Tipo, diferente não Vou deixar aqui Ok Vamos lá no próximo mapa Então, cara Será que eu trouxe comida? Trouxe Beleza Aqui não tem mais nada Para a gente poder estar fazendo E aqui tem um computador Deixa eu ver Para restaurar a torre de vigia É... Conserte o farol primeiro Tá ok Então a gente vai precisar Consertar o farol Agora é focar Para a gente pegar os itens ali Não é nem que é difícil, tá, galera? Para poder estar produzindo Esses recursos aqui, tá? É... Que é demorado, né? É bem demorado A gente poder estar Fazendo ele Beleza? Agora vamos voltar lá Para a gente estar indo No outro mapa, né? O deserto lá Caraca, que legal Ah, devia ter ido A animação, mano De novo E agora vamos para esse outro local aqui Área vermelha, hein? Olha, área vermelha Vamos para lá Caraca, eu estou com as minhas armas aqui Tudo bom? Então, bora É, moleque Aqui o barato já é louco, hein? Vamos lá? Olha, mano Nossa, aqui minhas configurações Aqui, infelizmente, estão no mínimo Beleza? Já, mas já dá para sentir Uma atmosfera já... Eita Pega lá Que legal, cara Os zumbis lá da temporada de caça, né? Eu já trouxe aqui a pá Vamos pegar a areia Uh, garoto Ó, duas areias Mano, muito divertido isso daqui Olha, galera Nossa, mano Que legal, que legal Gostei mesmo Comentem o que vocês estão achando Nossa, velho Muito legal, muito legal mesmo Beleza? Galera Se caso você assistiu até aqui Mano, gostou da gameplay Não é inscrito Se inscreva aí no canal, tá? Seja muito bem-vindo Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade Deixa também seu likezão aí Para fortalecer, beleza? Que me ajuda muito, mano Tá? Para a gente alcançar aí a meta Fazer bastante lives Trazer bastante vídeo Aí constantemente Três calcários Quartz Olha lá Agora a gente consegue produzir vidro Olha que legal A gente consegue produzir vidro E isso aqui Ai, 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 ai Socorro, socorro Uhul Do nada aparece, mano Os zumbis tóxicos da vida Isso daqui Beleza? Olha lá, que legal Que aí dá para eu produzir Bastante conteúdo aqui Nossa, vai ter muita coisa Aqui para a gente estar fazendo, hein Eu trouxe uma picareta só de ferro E uma pá somente Vamos ver Se... Ih, mano Acho que não vai ser o suficiente, viu Eu pensei que esses recursos aqui Vamos ver Eita, pega O que que era aquilo ali? Ah, rapaz Que tem uns bichinhos doidos, hein Legal, 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 legal Boa, boa É... Vamos usar aqui o facão Beleza Vamos ver os recursos Mas tem bastante zumbi aqui, cara Eu só não sei se eu vou conseguir Pegar todos os itens aqui Com essa pá que eu tenho, tá? Se eu tivesse trazido mais uma pá Beleza Duas areias O bom que tem um monte de pá na base Mas um monte de pá mesmo Agora ela vai ter uma serventia, né Vou utilizá-las tudo Aqui o de interessante que a gente vai encontrar Vai ser areia É, mano Minha pá não vai dar Que triste, hein Então se for vir aqui, galera Traga no mínimo umas Duas Umas três pá Tá? Umas três pá Vamos Terminar de recolher aqui os itens Eu não tinha nem ideia De quantos aqui ia ter, tá? Ele tira pouca energia Vamos no facãozão mesmo Tá vendo, ó Game over Será que dá pra gente pegar pelo menos esse? É, mano Minha pá foi pro game over Nem pra aparecer um boot Correndo aqui E me jogar uma pá, né? Já era A ferramenta quebrou E tem muito, cara Tem muito Tem muita areia aqui Eu acho que eu não vou ter nenhuma pá Nas mensagens, viu? Se tiver Olha lá, olha lá Podia ser um boot, né? Deixa eu ver aqui nas mensagens Mas acredito que não Não tem como ele estar voltando também, né? Realmente não tenho nenhuma pá Aqui no inventário Caraca, mano Muito legal Vamos fazer a eliminação aqui Desse zumbis Ó, ficou Ficou dois pra trás, né? Duas areia pra trás Vamos ver quantas Mais ou menos Ficou pra trás Pra gente ter uma média, né? Ó, duas Três Caraca, é muito, mano Quatro É muito, mano Traz umas três pá, cara No mínimo As três pá Ó o tanto de recursos Que eu perdi De ter pego aqui, cara Não tem problema não Foi Foi a nossa primeira vez, né? Pronto Ele ia soltar o barato Ele não deu tempo Olha aqui Acho que são quatro, né? Beleza Ó, a gente recolheu todos os itens É, mano Umas duas Três pá Três pá pra garantir Beleza? Mas se você vir farmar aqui Você já traz já um monte, mano De uma vez O barco tá pra lá Mano, não é tão Não é tão grande o local aqui não Beleza? Nossa, velho É o tanto Só porque eu falei Será que a gente consegue Pegar ele A maciota aqui Ah, o mosquito frioso Não tem problema não Ah, ele solta o ácido, mano Beleza Já era Vamos fazer a eliminação deles aqui Tudo na bala mesmo Ó o tanto de areia Que vai ficar pra trás, cara Nossa Eu tô sentindo prejuízo aqui, viu, galera Traga bastante pá Mano, o bom que vai ter Deixa eu ver os recursos aqui Pra fazer um apai Eu não vou ter aqui É, os recursos pra fazer apai Eu não vou ter aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui O quanto pelo menos de quartos A gente consegue Mas pode ver que a gente já conseguiu Bastante areia, tá? É um local bem Bem legal, mano Gostei, gostei O que vocês acharam aí, galera? Vamos ver aqui Três calcários Vou recolher todos esses itens Beleza Então recolhi todos os itens aqui Que eu pude, né, ó Mano, conseguimos quase 20 quartos ali Areia também Conseguimos bastante, mano Esse pá deve vir uns dois Dois packs pra mais Beleza? Infelizmente aí Eu não trouxe a pá O suficiente aí Pra tá pegando todos os recursos Mas pode ver que ficou bastante Para trás Então a gente vai conseguir Bastante farmando aqui Deixa eu pegar o barco E sair pra fora do mapa de novo Pra ver É, mano Não vai ter nada, né? A gente vai ter que ir lá no Reformar Caramba, tô vindo com o lugar errado A gente vai ter que reformar o farol Pra tá indo lá Nas áreas novas, né? Beleza? Então vamos lá E galera Voltei aqui pro porto, tá? Agora a gente vai poder estar explorando Os novos locais ali Aqui a bagagem Tá? Do barco a motor Do combustível Pra gente poder estar Como eu estou colocando aqui E agora a gente consegue Tá fazendo ali os materiais Beleza? Deixa eu ver aqui O que precisa Pra tá fazendo o cimento Agora é correr quanto tempo Pra poder estar produzindo Esses itens aqui Beleza? Vamos lembrar que também Tem as bancadas lá Que a gente pode estar fazendo Tá vendo? Ó, mano A gente já consegue pedra Automaticamente Bauxita também Vai precisar de bastante bauxita Deixa eu já colocar aqui Eu acho que bauxita Eu não vou ter nenhuma ali não Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se eu tenho bauxita ali Beleza Eu tenho a bauxita ali Então a gente vai produzir Demora uma hora aí Pra tá produzindo três Três cimento Tá? Então é correr no quanto tempo Agora pra gente poder estar produzindo E isso daqui a gente vai usar Lá na bancada Na base, né? A bancada lá aqui Que faz os minérios E tudo mais Pra gente poder estar conseguindo O vidro E o vidro, né, mano? A gente tá colocando lá no porto Tá fazendo aqui O estilhaço também Beleza? Galera, então se gostou aí, mano Deixe seu like Que são pra fortalecer Um grande abraço E fui!